Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos começar a nossa aula de hoje e essa aula é para aqueles que estão iniciando o biscuit e eu vou mostrar para vocês que ainda não tem material, vocês podem usar aquilo que vocês têm na casa de vocês. Eu vou começar por esse topete aqui, que eu peguei uma serrinha e tirei aquela parte de cima e agora eu vou utilizar ele para abrir essa massa e fica muito direitinho. É difícil você não ter um topete desse na sua casa, então se você tem, você já pode começar a utilizar para começar a trabalhar com o biscuit. Agora eu vou demonstrar a textura através desses tecidos, dessas rendinhas, porque também se vocês quiserem fazer algum detalhe no vestido ou na blusa de algum personagem, vocês podem estar usando estas rendas. Eu coloquei sobre o biscuit e peguei esse tubetezinho, estou pressionando sobre a massa, vocês façam a mesma coisa aí na casa de vocês, vou retirar e olha como ficou lindo. Agora eu separei aqui na minha casa, umas tampinhas aqui e você faz a mesma coisa aí, separa do seu gosto e eu peguei essa aqui laranja e vou pressionar a tampa sobre a massa e vou girar bastante até eu sentir que cortou a massa. Logo assim que cortou a massa, eu vou retirar este excesso em volta e aí está pronto. Eu peguei aquela massa e eu agora vou virar e vou demonstrar para vocês com a tampinha da cola e com a tampinha da canetinha, como eles podem se transformar em um marcador. Pessoal, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e não esqueçam de deixar os seus comentários aqui embaixo, porque para mim é muito importante saber a sua opinião. E ficou deste jeito, agora nós vamos usar o outro lado para fazer o molde como se fosse vazado. Com o restinho da massa nós podemos fazer o olhinho do Funko Pop. Vamos pegar agora um palitinho e a massa já aberta, nós vamos dispensar esta parte e vamos pegar esta parte aqui. Nós vamos ajeitando direitinho e podemos criar o que a gente quiser através desta técnica. Vamos agora pegar novamente o palitinho e vamos fazer algumas marcações na massa. E olha só que legal! Nós podemos também pegar a tesoura e podemos cortar a massa e separar os quadradinhos e fazer detalhes assim para as peças. Retirar o excesso é importante e ficou prontinho. Agora nós vamos pegar estes medidores que a gente usa na cozinha para fazer as nossas receitas. Eu vou aqui agora escolher o tamanho e eu vou dar um exemplo a vocês. Se vocês forem fazer a perninha ou o braço, no caso vão precisar de dois, então esse medidor vai servir para que as duas perninhas ou os dois bracinhos fiquem do mesmo tamanho. Então vocês vão lá colocar ali o tamanho da perninha ou do bracinho. E vocês agora vão ter os dois do mesmo tamanho. Vamos pegar agora uma bolinha, vamos fazer uma marcação e eu vou improvisar o rostinho aqui para demonstrar a vocês como fazer a boquinha. Então eu peguei duas bolinhas que eu tinha aqui, duas miçanga, pressionei sobre o rostinho, peguei a tampinha da caneta e fiz a marcação da boquinha. É fácil. Agora com a massa aberta, eu vou pegar os palitinhos de dente, vou colocar todos juntinhos e vou começar a fazer as marcações. Pessoal, também não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, lá eu posto as minhas fotos, posto eu cantando. Dá uma passadinha lá. Agora eu peguei um pouquinho de massa e agulha de crochê, porque a gente pode usar essa técnica para fazer o cabelo dos nossos bonecos. E enrolei e vocês peguem com todo o cuidado e vão soltando esse cabelo da agulha de crochê. Agora a última dica é uma bolinha de massa, eu estou demonstrando com a agulha de crochê. Muitas vezes eu usei essa técnica aqui também no canal. Agulha de crochê para tirar as imperfeições da peça. Faz aí na sua casa também, que vai dar certo. Obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Um beijinho e até a próxima.